Olá! Hoje quem tá no Café Lá em Casa é o Jacques Morenebal. Mas antes, presta atenção no recado que eu tenho pra te dar. Se você curte o nosso canal, além de se inscrever, de ativar o sininho, de compartilhar os vídeos e curtir também, você agora pode se tornar um membro. Quer saber mais sobre isso? Clica no botão Seja Membro aqui no canal 1 Café Lá em Casa e descubra tudo que a gente tem pra oferecer. O Café Lá em Casa 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 jovem, chamado Loris Lammers, e aí quando você faz TV de cinema, você não tem tempo de botar título em cada um dos 57 temas, e por acaso isso era uma cena ao ar livre, uma cena romântica lá em Amsterdã, e aí eu gostei dessa coisa do ar livre, porque é um artigo em falta hoje em dia, até outro dia eu li um artigo de jornal que falava, acho que foi a Zélia Duncan que escreveu, ela escreve bem, e ela falou, e por acaso ela falou assim, ar livre é um artigo em falta hoje em dia, e é um mote que eu sempre quando falo sobre essa música no show e tal, eu comento exatamente com esses termos. É verdade, gente, eu estou aqui hoje com Jacques Morellenbaum, não precisa falar muito sobre Jacques Morellenbaum, a gente acabou de tocar uma música, a composição dele, instrumentista da pesada, arranjador, ou seja, compositor, e o que mais? É, o Macaco Velho. O Macaco Velho. E isso aqui foi trilha, como você estava falando, trilha de cinema, e você está bem enveredando por essa área, tem feito bastante coisa, né? Muitos anos já que eu, quer dizer, eu adoro essa coisa de juntar música com outras artes, né? Então, já compus trilha para balé, comecei antes de fazer cinema, fiz muita trilha para teatro também. E é um lado que eu gosto, assim, eu nunca gostei muito de me especializar em uma coisa, em música, né? E sempre quis fazer de tudo um pouquinho e tal, eu gosto de reger também, e de compor, arranjar, tocar, tocar tchela. A música tem todas essas facetas incríveis. É, muitas possibilidades, né? Muitas, muitas. Quer dizer, quando você compõe, só o ato de compor, você já tem tantas possibilidades, né? Cada, quer dizer, eu sempre falo assim que a vida é uma sequência de eleições, né? Você elege, se você vai para a direita ou para a esquerda, se você come isso, come aquilo, se você gosta disso ou daquilo. E na música, assim, cada nota que você chega, você poderia ir por ali ou por aqui, né? Quando você escolhe uma coisa, já te leva para o outro lado. Isso é muito divertido e lúdico, né? Assim, essa gama de possibilidades que a música apresenta. Nunca pari para pensar nisso, mas isso é uma verdade mesmo. É verdade. São as escolhas que vai fazendo, elas vão te levando a outras escolhas. E definem o teu caminho, né? E definem o caminho da música também, né? A maior parte da música popular tem essa coisa da forma muito redondinha, né? Aquela A, A, B, A, tal, 32 compasso. E eu acho interessante o desafinado, porque é uma forma que ela não tem essa forma. Ela não tem a parte A e a parte B da música. O desafinado, ele meio que vai indo. Ele retoma esse... Aí, pum, vai para o outro lado. Vai para o outro caminho. Aí, já vai para o outro lado, né? Eu acho que ele faz esse tema três vezes, assim, mas cada hora aumentando mais e indo para o outro lado. Aí, modulando e não sei o quê. É uma música que sempre me chamou a atenção. Depois a gente podia fazer essa música mais tarde. Ah, vamos sim. Porque é uma música bacana de tocar. Eu adoro. E, inclusive, brinca muito com um artigo que é uma questão, assim, de vida ou morte para o violoncelista, né? Que é a afinação. Que a gente tem uma superfície aí sem delimitações e tal. E essa é uma questão, né? Que é uma coisa de condicionamento muscular. E, como você sabe, conforme a gente vai subindo na tessitura, os espaços vão diminuindo. Então, em cada posição que você está, as distâncias são diferentes. E você tem que fazer um condicionamento que se você começar a pensar, é melhor desistir. Tem que ser uma coisa de memória física mesmo, né? De você ter estudado o suficiente para isso. E tem uma coisa interessante, esse violoncelo de cinco cordas também é muito bacana isso, né? É, isso daí foi uma conquista. Que é meio incomum, né? Bom, para quem não conhece os violoncelos tradicionais, tem quatro cordas. Tem, tem essas quatro aqui, que é o Lá, Ré, Sol, Dó. É. E eu sempre queria, sempre quis, assim, ultrapassar os limites, né? Então, eu, garoto, pensava numa corda mais aguda para... Solar. É, ter mais... Extensão. É, extensão para o agudo mesmo, competir com os saxofones ou guitarras e tal, com quem eu tocava, mas eu não achei, primeiro eu não achei uma corda que me satisfizesse em termos de sonoros, né? E depois, quando eu experimentei uma mais grave, que é uma quinta abaixo do Dó, né? O Dó, geralmente, é o limite grave do cello e eu ganhei... Ganhei tudo isso, né? E é interessante como começar a improvisar no grave, assim, aos poucos está mudando o meu conceito de improvisação. Olha só, o fraseado. É, porque no grave, se você tocar muita nota, muita rapidez, fica o negócio sem clareza. Então, você é obrigado a buscar caminhos de simplicidade, assim, e eu acabo aplicando isso no resto do instrumento também, que é uma coisa que não tinha passado a cabeça, né? Esses acasos aí que... É, porque isso aí, na verdade, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, né? Porque, às vezes, a gente fica achando que mais nota... Não, às vezes é menos nota. Ah, o Tom Jobim vivia falando de menos é mais, de menos é mais. O Jobim, então, quando tocando, assim, pim, pum, só as boas, né? É, exatamente. Só aquelas que cravavam mesmo no coração, né? É incrível, bacana demais. Você teve a oportunidade de participar da banda do Jobim por muitos anos, né, cara? Pois é, foram dez anos, assim. Que privilégio, né, cara? Privilégio total. Total. Porque, além de tudo, né, assim, quando a gente começou, os primeiros anos, ele vinha de um grande período, desde que o Vinícius tinha morrido, que ele não se apresentava em público, né? E, aí, ele recebeu um convite de um maestro austríaco para fazer uma turnê na Europa de três concertos com a orquestra do cara e tal. E, aí, nessa, ele se empolgou de montar a nova banda, né? E, aí, eram gente 20 anos mais nova que ele, era aquela turma. Então, ele se empolgou muito, né? Ele gostou muito de ter cinco mulheres em volta do piano. E, aí, a gente acabava se encontrando todas as noites, assim, foram três ou quatro anos de se encontrar todas as noites, tendo show ou não tendo show. Olha que bacana, cara. Para tocar, tocar tudo e falar sobre música e tocar não só as músicas dele, mas as músicas que ele gostava e tal. O que ele gostava, Bicho? Curiosidade. Ele gostava, ele gostava de muita coisa, assim, ele, por exemplo, coisas marcantes, assim. Johnny Alf era uma recorrência, né? Volto e meio, ele mostrava, olha que maravilha essa música e tal. Outra coisa, assim, em termos de música brasileira, vamos dizer, né? Porque ele adorava os russos, ele, de vez em quando ele parava, assim, no ensaio, ele tocava um acorde e falava, the Russians are coming. Ele tinha um negócio de... Rakmaninov. É, exato. E a coisa de ter morado nos Estados Unidos e a coisa do, né? Aquela estigma, né? Dos russos e americanos e tal. Então, ele, aí ele tocava um acorde russo, né? Ele fazia essa brincadeira. Outra coisa que ele falava de música brasileira, ele citava o Carlinhos Lira como o maior melodista da Bossa Nova. E a gente tocava junto com ele o Você e Eu, do Carlinhos, que era genial, né? A composição. E ele fez uma rearmonização. Ele mandava umas incríveis, né? É, não, não é craque nisso. Tem umas histórias engraçadas, né? Parece que no Choro Bandido, ele fez uma sugestão pro Edu de um acorde. E o Edu gostou e tal. E toda vez que chegava naquele acorde, ele falava, Edu, você é um craque. É esperto. É um senso de humor, assim, único, né? E aí o Jobim era, além da música, era interesse pela natureza, né? Falava que tinha inventado ecologia antes de existir essa palavra, né? Que ele falava sobre ecologia antes de existir essa palavra. E ele fazia muito a gente pensar, porque, na verdade, os artistas são intérpretes da natureza, né? Quer dizer, é a natureza que é tudo, né? Que é a nossa inspiração, né? Eu acho que a gente compõe, faz música, assim, pra, de certa maneira, dar o nosso testemunho da nossa visão do que é a vida, do que nos inspira e tal. E a natureza é a mãe, né? É a mãe do ritmo, do coração batendo, dos passos da caminhada. E os pássaros que a gente ouve, o vento. O próprio som da natureza, o vento, o vento. Até no dia em dia ele fala, né? O vento nas folhas. Isso. É... Que tem uma coisa de uma música ali. E ele costumava citar musicalmente mesmo, né? A introdução do Sabiá é o canto do Sabiá mesmo, né? E... Você ouve o Sabiá cantando e reconhece a melodia lá. Ele interpretou de uma certa maneira. E outra coisa que está super presente em várias composições dele é o Matita Perê, né? Que faz aquela segunda menor. E aí você chega no Poço Fundo, que é onde ele construiu a casa do Águas de Março. Ah, bom, isso é uma coisa que é bacana contar, né? Que o Águas de Março, aquela letra do Águas de Março, é contando um pouco a história da construção da casa que ele fez lá em Poço Fundo. Lá em Poço Fundo. É uma garganta, é um cânion quase, assim, entre Teresópolis e Petrópolis. Antigamente só se chegava por Petrópolis. Depois, quando a gente fizeram a Rio Bahia, o acesso mais fácil ficou sendo por Teresópolis. E é uma terra, por ser um cânion, né? Um rio, é o Rio Preto, que passa entre montanhas. Então é um lugar meio isolado do mundo. E aí, ali, a brasilidade é muito forte, assim, né? Eu costumava frequentar lá, por uma coincidência incrível, na minha adolescência. E, para mim, era viajar para o Brasil ali, porque eu conversava com os nativos de lá, né? O pessoal... E eles me contavam, me mostravam a trança que o Saci fazia na crina do cavalo para servir de arrede... Ah, de rédea? Não, não, de botar o pezinho dele. Ah, de estribo? De estribo, exatamente. E aí, contava a história de mula sem cabeça e tal, e todas essas coisas, assim, da cultura brasileira. Não sabia que o Saci era tão pequenininho. Achei que era... É, também, eu nunca vi um... Mas... Mas lá tem, né? Lá tem, lá tem. Lá tem, tem onça. Até hoje em dia, né? O Daniel Jobim, ele continua indo muito para lá. E aí, volta e meia, ele avisa, pô, eu vi o rastro da onça e tal, no mato. É um lugar, assim, bastante virgem, né? Justamente por ser um cânion, nunca teve um desenvolvimento, né? Ficou roça mesmo. Que bom, né? É um lugar muito legal. Tem um cantinho dele. E o Águas de Março, ele fala, né? Tem várias dicas ali que ele está construindo uma casa, né? Até chegar na Festa da Cumieira, que é a festa que faz quando você consegue fechar o telhado, né? Exatamente. É a Festa da Cumieira. E tem também a coisa das Águas de Março, que é quando acaba a chuva, né? Que a partir daí você pode construir, né? Exatamente. Chovendo fica difícil construir. Pô, tem a lama, né? Ele fala, tem o carro que enguiça, né? Tem toda essa história. É, incrível mesmo. O que a gente pode tocar? A gente pode tocar um dos contemporâneos do Jobim? É, um dos grandes ídolos do Jobim, né? É, talvez seja, né? As grandes inspirações do Jobim. A gente pode tocar alguma coisa do Dorival. Vamos, vamos sim. Falamos do Jobim e tocaremos o Dorival. É. A gente pode tocar o Dorival. A gente pode tocar o Dorival. Se inscreva no canal 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 Eu não sei se é no arco ou se é no ataque Mas me dá a sensação que é o ataque do arco Na verdade tem uma questão mecânica Que é muito simples Que é o seguinte O arco não vai para um lado só Ele vai e vem E aí são duas mecânicas muito distintas Muito diferente de se fazer isso do que fazer isso E aí essa jogada de ir e vir E com o sincopado do samba, da música popular e tal Assim, se você não pratica isso, se você não está acostumado Você leva um tempo para entender como é que é a jogada Você pode até tocar as notas certas, mas a articulação fica estranha E eu, que não sou bobo nem nada, peguei logo o João Gilberto Sai transcrevendo, eu vi na Bahia O próprio Você e Eu, que eu toco também, do Carlinhos Lira Eu transcrevi a gravação dele E aí o começo, assim O meu começo foi tentando articular igualzinho a ele Que é o rei do swing É, sabe da divisão, né? Divisão, da graça, de deslocamentos e tal Que nota que é curta, que nota que é longa Isso faz a diferença toda É o charme, né? A particularidade mesmo, né? Bacana demais te receber aqui Acho que a gente teve bons momentos aqui De música, de papo Foi uma honra ter você aqui em casa Receber você para esse café Eu sou fã do seu programa Ih, que bom Volto e ver, tô... Adorei esse café Eu ficava paquerando, né? Do lado de lá da tela, né? Querendo descobrir o que o pessoal bota aqui dentro Eu tô tomando café, viu, pessoal? Obrigado, Jaquim Muito bom Vamos fazer uma música, uma última, para fechar Aproveitar que a Paula tá aí Ah, beleza Tô esposa Paulo, vamos fazer uma Uma aqui com a gente? Vamos fazer uma bem desafinada? Tchau, tchau Tchau, tchau Se você disser que eu desafino, amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é o que você insiste em classificação, que isso é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também tem o coração Fotografei você na minha roleflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Que ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu O principal é que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados também bate um coração Que no peito dos desafinados também bate um coração Que no peito dos desafinados também bate um coração O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também tem o coração Fotografei você na minha roleflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Que ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu O principal é que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados também bate um coração Tua Erron É... Delícia de música É esse de maneira... Gente, obrigadaço pela presença de vocês. Obrigado. Demais. Foi um prazer. Obrigado pela canja, arrasou? Adorei. Café aqui. Deixa eu pegar aqui a minha xícara. Aí na tua casa. É isso aqui. Agora você tem que vir tomar um café lá em casa. Com certeza. Peraí, peraí, calma. Calma, não sai ainda não. Você gostou? Então é o seguinte. Não esquece de se inscrever no canal, fazer um comentário, dar um like nesse vídeo. E se você gostou, mas gostou mesmo e curte mesmo esse café lá em casa, passa lá no benfeitoria.com barra um café lá em casa e vem fazer esse café com a gente. Eu tenho que concentrar com o negócio de tonalidade, que nós vai baciar. Ontem foi engraçado com o bebê... A gente começou em ré, agora foi pra mim ver a maior praça, eu tenho que ser em mim. Estava falando com... Ontem gravei com o bebê Kramer, sabe o que era? Boa, grave demais. Aí o bebê contando, o que foi engraçado demais, ele contando que não sei quem foi dar uma canja com o Paulo Moura, e aí o cara perguntou assim, é, Paulo, qual o tom da música? Qual o tom que a gente vai tocar? Aí o disco que o Paulo respondeu assim, você ainda está nessa de tonalidade? Você ainda está nessa de tonalidade? Ainda está nessa, é muito bom. Qual o tom é que eles vão tocar? Evoluindo. O Paulo falava assim, você ainda está nessa de tonalidade? Esse é ótimo, é genial. É genial. É genial. É genial. Óbora.